Música Bem-vindos ao Curto Circuito, hoje no CC descobrimos o novo filme Colégio do Templo que estreou na Cic Radical, conversamos também com o David Bruno e propomos algumas substituições para a equipa das esquinas Fiquem por aí que vai ser bom Para a equipa das esquinas e eu também vou Luís, ninguém quer saber, desculpa Luís Vamos pegar a equipa das esquinas A equipa das esquinas era bom É que já existe a equipa das esquinas E também vai existir a equipa das esquinas Olha, reparei numa coisa, quer-se-me dizer O quê? O teu carro está mal-stacionado Não digas isso Disse agora Epá, agora tem-me de lá Agora vais ficar o programa inteiro a pensar nisso Eu não vou ficar aqui Sabes porquê? Porque a disposição do parque onde nós esperamos o carro está a mudar e está a me irritar E tu estás a fazer por isso E qualquer dia eu organizo Não, calma Eu organizo uma manife Aos olhos de quem? Eu organizo uma manife Aos olhos de quem é que está mal-stacionado? Aos meus E aos da polícia municipal E da produção nacional Luís, claramente tu não sabes usar o chapéu Pois não, pá Isto está mal Eu hoje disse assim O Luís tem-nos a usar o boneco Mas olha que eu hoje estou com um bom cabelo Epá É lá, tira o boneco e assim as pães quem lê Estou com olhinhos de frango De bambi Porque dormi pouco Porquê? Queres falar sobre isso? O que é que tu veste a fazer? Não, não estive a fazer nada especial Estive em casa Estive em casa Estive em casa a beber chá Chá de funk Chá da ilha, chá da persa e chá Chines Eu não conhecia essa Então, mas acompanhaste-te Acompanhei metade E sabes outra coisa? Olha, ainda bem que falávamos de carros Porque hoje também acordei E quando fui para o carro Tinha três papéis A dizer assim Compro não sei o que Sabes, aqueles anúncios Mas tinha três Mas era a mesma pessoa Pessoas diferentes Não sei O número não correspondia O número para o qual Língua não se eu vou atribuir Mas é que o meu carro Não tem assim tantos anos Para eles acharem que já está Oh Luís, eu vou te explicar O meu carro tem Não sei Quantos anos é que tem o meu carro? Dois Dois Máximo E já me põem desde o dia Em que saiu do stand Foi? Sim Mas é que o meu carro tem oito anos Já Já é um carro Está a fazer ali oito Um carro com maturina Carro mecânico Um carro mecânico Uma ovelha mecânica Mas eles querem Eu não percebo Se quiserem enviar-me um Um carro Uma proposta Eu vou deixar o meu link O meu link O meu e-mail Na bio Do Curto Circuito Está bem Se quiserem enviar-me Uma proposta Sabem que eu por dinheiro Também vendo qualquer coisa Portanto Então eu vou para o número de telefone Do Luís a render Posso dar o teu número de telefone E não se esqueçam Se não vestes É do OLX Não é nada Maria Tu não sabes esta Se não vestes É os .pt Não Se não vestes É da Vintade Ah ganhei Melhor anúncio Isso era um jogo Era um game Estamos a fazer publicidade De graça Tive um dia Mas eu não gosto muito da cena Sabes que se vendo Eu adoro Adoro Sabes que se vendo Sabes Eu queria só dizer uma coisa O quê? Sabes que já se engata por lá Sabes que já se engata por lá Conheci uma história Eu conheci o meu marido lá Que se engatou Isso era extraordinário Conheci o meu marido no Zomato Mas eu conheci uma grande história De amor E que hoje em dia continua Que é a história Da Marina Mota E do Oceano Carlos Paião Já sabíamos disto A priorica Vamos Tu dizes a priorica Ou a priori A priori A priori Vamos falar da equipa das esquinas Porque nós não gostamos muito Quer dizer Eu não gosto muito da equipa das esquinas Então decidimos criar a equipa das esquinas As esquinas Exatamente E a Maria tem aqui algumas alterações A fazer à equipa E tu o que é que tens? Eu tenho também as minhas Opa cá está Entretanto isto porque Fernando Santos Tinha muitos jogadores bons À sua disposição E deixou alguns de fora E outros dentro Será que ele esteve bem? Não É o que vamos descobrir Eu me descobri já a seguir Não perca Fique desse lado E agora íamos para o intervalo Imagina Vamos ter intervalo agora Não para dizer que temos que ir para o intervalo E depois toda a gente é obrigada A pontos de intervalo Exato Então vamos fazer Vamos fazer um xixizinho Não sei onde aí Vamos só fazer um breve intervalo Um breve intervalo Obrigado Entra a velocidade Imagina sempre toda a gente dizer assim Entra Oh 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 Meu querido Olha eu acho que Eu gosto tanto de este senhor A equipa precisa de algumas substituições Eu adoro Eu tirava Diz lá o nome Por exemplo Por exemplo Vou te dar João Palhinha João Palhinha Mas João Palhinha é um homem bonito Atenção A beleza não faz futebol A beleza não faz Joga pouco Carlos Areia Carlos Areia ou Areias Areia Areia É Areia Entretanto Porque Carlos Areias É Não soube-se É Areia Areia Não é Areia É Areia 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 são os biscoitos Porquê que eu lhe chamo Areias 20 anos então Há aqui alguma coisa que está mal As mais valias do Areia é que ele é um gajo extraordinário Eu uma vez vi-o na costa da Caparica Fonta Talha Não, na costa da Caparica, praia de São João E pensei que este gajo era bom para a equipa das esquinas Nunca chamar gajo ao Carlos Areia Agora estou com vergonha Não tens E ainda que eu o vejo Ele vai dizer Chamaste-me um gajo Não tens Porque o Carlos Areias Eu tenho visto Areia Areia Eu nunca vou conseguir Eu nunca vou conseguir chamar-lhe Carlos Areia Sabes que eu tenho visto Em vários stories Tem-me aparecido Quem? Num algoritmo Num algoritmo tem-me aparecido Carlos Areia Várias distintas vezes Isto é um sinal Por isso é que quando tu apresentaste Dias assim Oh, eu adoro Mas eu percebo que adores Ele é bom o teu género E ele É um brincalhão É um gingão Tem o salto à fé E assim E está sempre assim É um jovem Ele agora está fazendo uma peça de teatro E está sempre assim no backstage Está Sempre assim Sempre assim Olha, temos outra pessoa Temos outra pessoa que eu acho que faz falta A seleção das esquinas Que é Que nos vai Miguel Costa Ator Miguel Costa Ator Um dos maiores nomes desta casa Nosso Manão Miguel Ele é nosso irmão Ele é nosso irmão É um irmão para nós E ele gosta muito do conteúdo também que ele faz Eu também Eu gosto dele É uma pessoa genuína Aquelas fotografias, sabes? Das selfies assim Em que ele está a não Espera, calma Exato Assim Assim Ele tira fotografias assim Eu sou o Miguel Costa Ator Da Tuga Da Tuga Da Tuga Eu acho que o Balsemão Os Balsemões gostam muito dele Os Balsemãe É Balsemões ou Balsemão? Balsemãe Quando são dois É Balsemãe É Balsemãe Pois Temos mais Porque eu tenho várias alterações a fazer Miguel Costa Ator vem por quem? Só uma coisa Miguel Costa Ator Por? Pela simpatia Não, mas pelo Cristiano Ronaldo Por exemplo Pelo Cristiano Ronaldo Pelo Cristiano Ronaldo Albano Jerónimo Homem lindíssimo Cuidado Tirávamos o Luizão E punhamos o Luizão Tirávamos o Luizão Eu acho que o Luizão Não vai Estou a tentar o auricular Não, disseram-me que ele ia Ele vai Vai jogar a ponta de lança Então tirávamos o Luizão Punhamos o Albano Jerónimo Punhamos o Albano Jerónimo Albano Jerónimo Homem lindíssimo Não o consigo olhar nos olhos Porquê? Fico nervoso Intimidade Fico nervoso pela sua beleza Ele não é assim Então é Não achas que ele é um homem bonito? Eu acho que a pessoa que vem a seguir Está aqui hoje na SIC Entre nós Eu quando vi na maquilhagem Pensei assim Meu Deus Que brasa Que brasa É esta Quem é esta brasa? Que é o Tim 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 do chutes Eu tirava o Jorge Costa E punha o Tim E o Tim estava sempre assim Jogava assim Jogava assim Marcava um olo de festejo Sempre assim Estava sempre para jogar assim Chutes Depois que caísse Estava sempre protegido Gostas dos chutes? Adoro os chutes Levavas lenço Mãe, mãe Quero matar o pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, mãe Sabe? Essa é boa E ele estava sempre assim Epá, adorava Mãe, mãe, mãe Pai, 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 pai Isso era o Calu Acho que Quero matar a minha mãe Mãe, mãe, mãe Não é matar o meu pai Pai, pai Não, a mãe não é O pai Era mãe, mãe Quero matar o pai Epá, fico muito mais gordo Nestas câmaras Tenho ciúmes do pai Pai, 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 pai Pai, pai, pai Agora Eu adoro os dentes do Tim Por acaso É uma dentição muito boa Vamos à próxima O Tim era para substituir O Nuno Gomes Tim O Nelson Rosado Epá Este desprezenta motivos Especialmente Eu acho que eu acho Desprezenta motivos Acho que nem vale a pena Nós apresentarmos Não, isto é Nelson Rosado Nelson Rosado Não, Sérgio Rosado Nelson Ele tem cara de Sérgio Mas é o Nelson Não, este é o Sérgio Que tem cara de Nelson Este é o Sérgio Que tem cara de Nelson E o Nelson Depois há o Nelson Que tem cara de Sérgio Até estão os dois trocados Os pais Que tocaram o Tim Eu disse Desprezenta Mas eu adoro Isso em ti Desprezenta Apresentações Porquê? Porque Sérgio Rosado Eu não sei se tu já viste O videoclipe dos anjos Da música Perdoa-me Perdoa-se O nosso dia Não, o que é aquela Perdoa-se Peço demais Teus olhos Maria Esse videoclipe Nós devíamos ver Toda a gente Devia ver o videoclipe Todos os dias de manhã Vamos fazer isso Para enfrentar As adversidades do dia Domingo de manhã Porque a manga É água a escorrer Pelos corpos dos anjos Ok Não fossem ele Nelson Rosado Anjos Anjos Vamos à próxima imagem Anjos de memórias Que Eu espero que esteja hoje na SIC É Marina Vamos tentar hoje na SIC Marina Mota Eu vi a Marina Mota À entrada da sala de maquilhares E pensei Isto é um sinal Marina Mota Uma das melhores atrizes de revista Não está hoje não Teve na segunda Que eu estou enganada Segunda Que é o dia que estamos a gravar Segunda É o dia que estamos a gravar Marina Mota Gosto muito dela Uma belíssima atriz de revista Olha, é uma simpatia Se os ditui-vos por quem Isso é redutor Não, não, não De revista É das pessoas que eu conheço Que melhor faz revista Tem mais revistas Sim, mas é que continua A ser uma belíssima atriz Geral No global No global Tanto em novela Tanto em teado Cinema Filme Filme Telefilme Telefilme Vamos Marina Mota Substituir a Vítor Boía Vítor Boía Vamos à próxima Imagem Agora temos a acelerar A Jura Jura Estive com ela há muito pouco tempo Eu acho que a Jura Era uma boa Vi Eu também já estive com a Jura E acho que ela era uma boa Substituta De Ricardinho 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 sem dúvida nenhuma Ela dá-me vibes de Ricardinho Então pronto É verdade Gosto muito das tatuagens da Jura Eu também Ela é o Ricardinho da música Ela é o Ricardinho da música Ela gosta muito do Ricardinho também Não sei É do Ricardinho Tiveram um caso Sabias? Tiveram Isso é da revista Ontem Viste da revista Viste na revista Flash Viste tu na revista Flash Vamos à próxima A próxima rubrica A próxima jogadora da equipa Alanis Morissette Ela nacionalizou-se Ela nacionalizou-se Ela nacionalizou-se Não sabia quem era Nacionalizou-se Portuguesa Para substituir Simão Para Simão o quê? Saborosa Saburosa É saborosa ou sabrosa? Saburosa Saburosa Ela vai ser Alanis Morissette Morissette Faz-te bem burro Disseste que morre sete vezes E Alanis Morissette Alanis Morissette Há pessoas que morrem uma vez Há pessoas que morrem uma vez Alanis morre que sete Morissette Vamos à próxima imagem Que contempla Luana do bem Luana do bem Que saudades que eu tenho dela Que é a última E acabamos com a chave do outro Mas ela, olha Digo-te uma coisa Substitui quem? Agora, hoje em dia É a equipa toda É a Luana Ela hoje em dia não manda Responder as mensagens Não sei o que é que se passa com ela Acredita em mim Quando eu te digo isto A Luana responde-me Todas as mensagens E nós falamos Dia sim, dia não A sério? Sim Tem que pagar cinco mensagens Para ela me responder Mas eu acho que ela ficou chateada A partir do momento em que Eu não respondia três Ela deixou de me mandar Porque tu és um bocado Brutalhão nas mensagens Nas respostas Olha, daqui a pouco Nas respostas Daqui a pouco vamos A um momento Show de bola Mas já acabámos então? Fica a Luana do bem A representar a equipa das esquinas E esquecemos os outros Todos os todos Por isso Estava com a Luana do bem Sozinha A ir ao Mundial do Qatar E vejam a série da Luana do bem Na Sique Radical Porque está mesmo muito Muito, muito, muito linda Olha, se calhar vamos falar Com a nossa primeira convidada Falar em Sique Radical Falar em Radical